Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG, o AlcoaCraft aqui, entrando pra você em mais vídeos E bom galera, dessa vez a gente tem mais vídeos de Minecraft, né? E seguinte galera, hoje eu estou trazendo mais vídeos da Skywars aqui pra você galera Bom galerinha, se vocês quiserem ver mais vídeos da Skywars aqui no canal É só deixar seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok galera? E bora pra uma partidinha solo aqui, meu Deus do céu, tô clicando num monte de bosta aqui, tá? Vamos entrar aqui numa partidinha solo, de boa Se vocês quiserem ver mais vídeos da Skywars aqui no canal, é só deixar seu like e se inscrever E opa, esse mapinha aqui eu gosto hein galera Hum, tô sentindo que a gente vai ganhar Tô sentindo que a gente vai ganhar galera Mas enfim né, vamos tentar ganhar na verdade Tá, beleza, vou jogar só a porção de speed aqui em mim, porque speed é bom né? Vou jogar agora, beleza, a gente pega as armaduras aqui de boa Ótimo, meu mouse tá meio bugado galera, mas acho que vai dar pra jogar Beleza, ótimo A gente faz caminho aqui, ó, já vai pro speed já E já vai pegar todas as coisas pra ficar boladão E o pessoal tá chegando agora galera, no speed, tá que nem a gente Ótimo Ih não, já pegaram coisa nesse baú aqui hein parceiro Tô sentindo que já pegaram coisa nesse baú, já vou matar esse maluco aqui já Meu Deus, cadê tu maluco? Meu Deus, morre maluco, morre Morre maluco, morre maluco, morre 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 maluco, morre maluco, morre Matamos galera, beleza de boa né? Não trava não, começa a travar não parceiro Aqui galera, vamos meter o pé daqui antes que o cara vem e mata a gente A gente já come aqui já de boa Já fica ligado em tudo que tá acontecendo na nossa volta Beleza, já tá vindo maluco aqui já A gente já derruba ele galera Ih não morreu, não morreu Eu não bati no maluco Esse maluco devia ter morrido Morre parceiro Tá bugado, tá bugado Ih, internet 3G galera Mas enfim, já morreu né? Vamos pegar as coisas aqui e equipar Beleza parceiro, obrigado pelos seus itens, volte sempre E é nóis Aqui ó, já tem outro maluco aqui já galera Ih, tá com peitoral, meu Deus Ai meu Deus Ih, não aguento não galera, não aguento não Esse aqui tá muito forte, tá com peitoral e arco bolado também Vamos dar uma voltinha por aqui E tentar pegar alguns itens pra gente ficar fortinho também Beleza né? Tá, o maluco já tá vindo aqui galera Ai meu Deus Esse peitoral, caraca velho Ele tá com peitoral P4 galera Duvido que não Aqui já tá me dando flechada também Caraca Tá, volta eu e mais 3 né? No caso, é esse cara chato aqui que tá me tacando flecha Ih, mas ai meu Deus do céu Galera, meu Deus Vou morrer galera Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer pessoal Maluco chato Meu Deus do céu Sai, sai de mim maluco Sai, morri, morri galera Morri, sinto muito mas morri Não dá galera, não dá, não dá Ele já tá me tacando flecha galera Não dá galera, não dá Não está dando Não dá galera Sinto muito e mais me matei galera Tá vendo? O nervosismo... Ó galera, o nervosismo faz isso galera Mano do céu Tá, mas enfim Vamos pra próxima partida E beleza galera Voltamos aqui né Como vocês podem ver Na outra partida eu fiquei nervoso E acabei me matando galera Mas pelo menos eu não matei Pelo menos eu não morri pro cara Vocês viram que eu não morri pro cara Mas enfim Tá Vou pegar nossas coisas aqui de boa né Ótimo Já equipa aqui já galera Vão aqui rapidão já ó Pegar essas coisas aqui Beleza A gente já equipa aqui nossas paradas Vai caramba Meu Deus De vez em quando meu teclado buga Tudo buga Fica uma doideira galera Tá Vamos colocar esse bloco aqui né De boa Vamos ruxar já rapidão Sério Se o maluco vir me tacar a bolinha aqui Eu vou ficar muito bolado velho Tá A gente pega as coisas aqui do baú Um arco Ai meu Deus Meu Deus Corre Corre TG Corre TG Não para não TG Meu Deus Por que que eu parei velho Ai meu Deus Tomando flechada Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver Eu caí nesse mapa feioso galera No último Não deu né O cara acabou me matando Mas é basicamente isso Tá Vamos pegar as coisas aqui do baú E vamos tentar ganhar essa partida galera Nossa velho Não gosto desse mapa galera Não sei por que Mas enfim Sei lá Eu acho que ele fez Sei lá velho Não gosto desse mapa Eu não vou com a cara desse mapa Mas enfim Vamos ruxar aqui de boa Vamos já Rapidão que o maluco já vai tentar matar a gente aqui Já galera Que eu já estou ligado já Ótimo Aqui ó A gente já pula aqui já Beleza Para a gente não ficar dando bobeira ali O maluco vim Taca o ovo na gente Beleza Opa Olha a espadinha aqui parceiro Ó Ó o arco Que isso Tô ostentando hein TGzinho tá ostentando Tá Ótimo A gente coloca o nosso bloco aqui De boa Opa Opa Pá 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 Cuidado Olha pra trás Olha pra pular Meu Deus Galera Eu não ia conseguir pular Caraca velho Eu achei que já dava distância galera Tá mas eu vou Eu vim aqui já Ai meu Deus Vai 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 Pega o arco Pega o arco Pega o arco Pega o arco E toma ele Frechada parceiro Uhul Já foi mais um galera Hum Acho que a gente vai ganhar hein galera Acho que ninguém chegou aqui no fiche ainda não hein Caraca velho Tá a gente pega aqui Meu Deus Por que eu tô guardando as coisas velho Eu tô doido Eu sou maluco eu Devo ser Tá mas enfim Vamos pegar as coisas aqui né Continuar pegando as paradas Ih Já tem um maluco aqui já Já vai morrer Já vai morrer Já morreu E é isso parceiro É isso aí Volte sempre E é nós Tá Vou colocar esse bloco aqui galera Que tá difícil subir aqui né Pegar as coisas aqui do baú Ótimo Mais maçã dourada A gente já come aqui de boa Pra ficar já como Ficar esperto Ótimo Ih galera Agora falta Mais três né Três restantes É eu e mais Mais dois caras Ótimo Tá mas onde tá esses caras Mano do céu Minha espada tem a fiação Já já dá pra fazer um milagre Tá É ali não tem ninguém Ali parece que não tem ninguém também galera Caraca velho Cadê esses caras Pô por que esses caras não vêm pro meio velho Ah vou ter que ficar caçando os caras Ah mano Tô ficando bolado Ali galera Tem um cara ali Só que como é que eu vou chegar lá velho Ah mano Vem cá cara Vem cá pra mim te matar Cara eu vou ir atrás de tudo né Galera se eu morrer Morri E é isso Tá mas cadê meu bloco Ah cê tá de sacanagem Que eu coloquei hoje O bloco dentro da Dentro do baú velho Que é isso velho Tá Cadê o maluco que tava ali Cadê o maluco Galera tô começando a ficar preocupado Cadê o maluco Mano Cadê esse cara galera Mano calma aí galera Deixa eu ficar aqui em cima Pra mim ter visão O maluco tá aqui galera Tá escondidinho aqui Desgraçado galera Meu Deus Desgraçado Maluco Galera serviram O maluco tava escondidinho aqui velho Caraca safada Tá Agora falta só mais um E opa Já Já veio o refil já galera Vamos ver o que a gente ganha Hum Ender Pearl galera A gente já pode ir atrás do outro maluco De boa Isso Esse repopaco eu tinha Tinha essa parada aqui Eu tinha bússola e não sabia Caraca velho Tá mas enfim Hum Tem até a maior espada aqui Com a fiação 2 galera Opa Já vou colocar essa bigorninha aqui já E fazer uma espada com a fiação 3 galera Vou jogar um pouquinho de XP em mim Ótimo Vai 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 Rapidão TG Rapidão 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 Vralna de agona Não É isso aí A gente vem aqui ó Pá pá Ih Poção O que é TG Meu Deus Meu Deus Eu tô louco galera Tô falando que eu tô louco Vocês não tão acreditando Tá Hum Tá enfim É basicamente isso Agora a gente vê onde tá o cara galera A gente já comeu a paradinha aqui já De boa Ih Meu Deus Acho que aquele cara tá forte hein galera Tá mas eu tô nem aí Vou lá pra ilha dele E matar ele do mesmo jeito Vai morrer parceiro Já morreu parceiro Já morreu parceiro É isso aí Valeu Vote sempre GG galera Ganhamos Bom galerinha Eu vou encerrar o vídeo por aqui tá Espero que tenha gostado Eu quero que esteja um vídeo rápido Foi basicamente isso Espero que tenha gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Pra tá me dando aqui Uma divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanha os vídeos aqui do canal São vídeos toda semana Segundo às sextas e uma da tarde Então não perca É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui